Ah, dá bastante, peraí, não, 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 senão vai dar meleca, sabia que ia dar meleca, quem avisa quer ver você se fuder, pera, 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 que desespero faz com uma pessoa. Peraí, 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 estranho, Marcos, 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 o que você tenta fazer? Eu acho que aqui vai cair, não vai, peraí então, fecha lá do outro lado, peraí, segura as pontas aí, aí valeu, vocês estão mais rápidos que eu. Hum, já sei o que fazer, não contava com a minha astúcia, ó, vou tentar fazer um truque, se não der certo, não deu certo. Ah, deu certo, sou foda. É, cai a água, caiu a água. Peraí, ó, 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 ó. Ah, ei. Eu fui mais rápido. Aí eu fui. Terra, terra, terra preciosa, ó, que da hora, peraí, ó. Ei, gay. Aí, deu. Ah, raiva. Ah, na última eu consegui. Ah, que susto. Vira aqui agora? Vai cair tudo, vai cair... Uh, se cavar mais um, cai água. Deixa assim, deixa assim, cava... Cava mais alguns pra cá, ó, vou tentar, ó. Eixe, que isso? Aí, deu. Ferro! Ah, relaxa. As pessoas vão assistindo e elas vão ficar sabendo que nós vamos melhorar. Peraí, falta mais um. Depois acaba, cara, falta mais um. Nós iremos melhorar, nós iremos ser famosos, nós seremos os crefiteiros. Nossa, paraí. Por que você virou? Aqui, ó, dá reto agora, certinho. O que que tem o ferro? Tá aqui? Ah, bom. Aqui é... Cinquenta e dois. É, monstro tem... Vai lá. Ouça o barulho de monstros. Cri 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 a terra aqui. Culpa sua, viu? É só fazer. Daí a gente faz de cacto. Certeza, cara. Que susto. E mais um susto se concretiza. É pra fazer um... O que mesmo? Ah, um baú. Olha. Deu a madeira certinha. Tá aqui. We are a champion. Tem mais gravetos. Ah, vou te dar um pouco da madeira, caso você queira fazer alguma coisa. Segura a ponta aí. Engole ela. Eu vou escavar mais um pouco. Depois a gente faz uma ponte. Bom, galera. É meio difícil fazer vídeo de dois, sabe? Pelo menos tá dando certo. Conforme o tempo a gente irá melhorar. Irá criar enredos, narrativos, fazer tutoriais e tudo mais. Mais ferro. Zumbi, zumbi. Para, para. Aranha. Se ouviu? Se exorve o que eu exorvo. Se exorviu o que eu exorvi? Sai da frente, sai da frente. Tem ferro aqui, ó. Cava ele. Cava esse ferro. Como você não exorve o que eu exorvo? Tem aranha por aqui, em algum lugar. Você tem que exorvir o que eu exorvo. Zumbis. Muitos zumbis. Usorviu agora? Mas tem zumbis em algum lugar. Ou surdinho. Tem zumbi aqui, tá? Pera, pera. Tá reto. Pera, tá pra cá, tá pra cá. Ouvi esqueletos. Achei, achei, achei. Matei, matei. Ah, um fio zumbi, zumbi. Caraca, velho. Lagô geral aqui. Pera, aqui tem spawn, cara. É impossível. Muitos zumbis, muitos zumbis. Só... Encontro um zumbi, eu quase morro. Ah, é mais zumbi, volta. Se a gente conseguisse mais uma aranha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.